Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo sobre saúde para transformar, melhorar a qualidade de vida de vocês. Nesse vídeo estarei comentando aí sobre canábis medicinal, dando uma visão geral aí sobre ela, para que serve e dando indicações aí para vocês. Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe alguma dúvida nos comentários, na medida do possível eu responderei e compartilhe os vídeos no grupo de família, porque esse é um assunto que vem ganhando espaço cada vez mais. Assim como há anos o jejum intermitente era algo pouco falado, quem falava era taxado como louco, ou outros adjetivos, assim está sendo, ou pelo menos já passou de ser, sobre a canábis medicinal, porque ela vem ganhando cada vez mais espaço, a ciência vem mostrando cada vez mais evidências sobre isso. E uma indicação que eu faço aqui para vocês, para entender de forma extremamente clara, entender de forma bem mais profunda, didática, enfim, que realmente você vai ganhar uma outra visão sobre canábis medicinal, é o doutor Duprat, D-U-P-R-A-T. Tem vídeos dele no YouTube, conteúdo dele sobre isso no Instagram, de todos os médicos profissionais que eu vi, tocar no assunto sobre canábis medicinal, que eu entendi de forma com mais clareza, com mais profundidade, de maior abrangência possível, com mais detalhes e, assim, uma linguagem muito fácil, né, de você entender, realmente muito simples. Para o público leigo também. E aí, o que acontece? O nosso corpo, o nosso próprio organismo, ele tem um sistema endocannabidoide dentro de si. Wesley, o que é um sistema? Basicamente, ele vai ali conter seus receptores, suas enzimas, enfim, tudo aquilo que o corpo necessita para, de fato, produzir, né, sintetizar uma molécula, uma substância. Ou seja, assim, nosso corpo, ele fabrica moléculas canabinoides, digamos assim, né, grosso modo dizendo. E aí, o que é interessante entender, assim como o nosso corpo fabrica endorfinas e tudo mais, que, a grosso modo dizendo, mimetizam, né, uma morfina, por exemplo, aí tem ação antidor, né, digamos assim, O nosso corpo, né, nesse sistema endocannabidoide também fabrica moléculas que, assim como se encontra, né, na cannabis medicinal, diversos canabinoides, também vai ter ação, né, diversos tipos de ação no nosso corpo, né, ação anti-inflamatória, né, entre inúmeras outras, né, e aí vem ganhando cada vez mais espaço, especialmente no meio do campo de pesquisa, para doenças auto-imunes, para problemas de coordenação motora, né, também problemas como conduções, epilepsias, então, são doenças, né, que às vezes um medicamento é extremamente caro e com moléculas, né, dessa planta que tem muita história por trás, né, se vocês forem atrás do conteúdo do Doutor do Prático, como mencionado, vocês vão ver realmente muita história por trás, há séculos, né, é utilizado tanto para fins recreativos, né, quanto para fins medicinais, e o que é importante entender, porque a maior parte do preconceito quando se fala em cannabis medicinal é que a pessoa vai fumar uma planta, né, que é extremamente, tem um tabu, né, na nossa sociedade, enquanto em outras é liberado, não é crime, né, você adquirir, mas o que é necessário entender? Que na planta existem centenas de canamidoides, e o que é mais pesquisado, ou pelo menos mais conhecido, é o THC, que é aquilo que traz os fins recreativos, né, que o pessoal usa para dar aquela brisa e tudo mais, e o CBD, que é o cannabidiol, que é o que vai ter aí, pelo menos, vem ganhando cada vez mais pesquisas nessa questão medicinal, embora há também tendências, né, há também uma vertente que se leva para ter um equilíbrio entre os dois, né, ter os dois numa forma conjunta, né, e um vai agir em sinergia com o outro, potencializar os resultados do outro, trazer um pouco mais de equilíbrio entre essas questões, e aí, como dito, é algo que eu ainda não me aprofundei, estou apenas trazendo esse conteúdo para vocês, para que vocês possam, né, abrir a mente de vocês, ter esse ponto de clareza, talvez muitos de vocês nunca tinham ouvido falar, e aí, um ponto de partida pode ser os vídeos, é, a indicação que eu mencionei para vocês, e aí, é algo que eu preciso me aprofundar também, porque, com certeza, esse é um dos pontos, né, que estará no futuro da medicina e tudo mais, né, houve restrições quanto ao uso dessa substância aqui no Brasil, né, liberações, restrição, liberação, restrição, e aí, claro, é algo que mais cedo ou tarde vai, de fato, ganhar espaço, ou a, o campo, né, o, a quantidade de comprovação científica vai ser tamanho que vai ser impossível, né, é, de fato, restringir, né, importação, própria manipulação, fabricação aqui no Brasil, porque, de fato, é algo que vai trazer benefício para inúmeros, inúmeros casos, né, inúmeras famílias, e aí, é importante, né, que vocês possam se atentar a isso, talvez você sofra com uma doença autoimune, você que tem algum parente, algum familiar, ou você mesmo que sofra com alguma questão de epilepsia, convulsão, e qualquer outro dos problemas que pode ser beneficiado de alguma maneira com o canábis benicinal, e que venha também a ser demonstrado, né, que possa ter algum benefício, com certeza, vale a pena se aprofundar, vale a pena pesquisar, vale a pena ir atrás, porque está na autonomia, né, no médico poder prescrever a canábis medicinal, precisa lá ter um protocolo todo em relação com a Anvisa, mas é algo que realmente muitas e muitas famílias podem ser beneficiados. Enfim, eu trouxe apenas um vídeo aqui curto e rápido para vocês terem luz sobre esse assunto, né, pretendo futuramente trazer um vídeo bem mais detalhado, bem mais abrangente, né, realmente estudar mais sobre o assunto, mas de fato, me colocando aqui, né, no campo de um dos assuntos que eu não sei, não tenho expertise, trazendo a indicação para vocês, possam ir atrás aí do perfil do Dr. Duprata, que com certeza vocês vão se beneficiar bastante também. Tudo de bom para vocês, galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida, na medida do possível eu responderei, compartilhando os grupos de família para conhecerem esse assunto, e tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho